Música É uma coisa que nós não aceitamos. Nós pensamos que é morte. Acabou. Isso é acontecido mesmo, mas a vida de lá é muito difícil mesmo, que nem é o estado da sociedade, não é? Prisão é prisão. Quem está na prisão fica limitado, não é? Não. O sofrimento é mais difícil que aqui fora. Na cadeia, quando você ensina uma coisa, saiba que aquela coisa que você está a ensinar vai ter um impacto porque eles têm tempo para isso. Eles, quando começam a sentir e a perceber que podem libertar-se dentro deles, a outra prisão já não é... é irrelevante. Música